Gabriel Freud, fundador da marca de moda The African Marquess, ou marquês africano, abraça as suas raízes como descendente de africanos escravizados trazidos para as ilhas maurícias durante a colonização. Ao criar uma ligação muito chique e moderna, ele traz um novo interesse à riqueza das narrativas africanas, históricas e culturais, fazendo de África uma força global na indústria da moda. Estou atualmente muito estressado. Foram meses de preparação para fazer aqui hoje esta coleção. Estamos finalmente aqui a fotografá-la para uma das maiores revistas do país. Portanto, o facto de The African Marquess ser uma marca nativa digital e de estarmos atualmente nas redes sociais, para mim é bastante estressante, mas é uma oportunidade importante para criar uma narrativa mais profunda sobre a inspiração da coleção. Portanto, sim. A inspiração e a história desta coleção em particular é muito importante para Gabriel, pôs conta tudo sobre a sua marca. Inspirado no movimento La Sapé, é um importante cruzamento que ilumina a ligação entre moda, escravidão e paz. La Sapé, que é a sociedade de animadores e pessoas elegantes, é um dos maiores movimentos atualmente na República do Congo, onde as pessoas vestem-se de forma luxuosa, com as cores e cortes bem feitos, trazendo alegria à comunidade. Este movimento cultural nasceu no Congo-Bresaville e é mais conhecido como uma elegância que trouxe harmonia no meio ao caos congolês nos primeiros anos do colonialismo. O homem congolês pegou nas roupas de segunda mão do colono e criou a sua própria moda, alta costura, vibrante e extravagante. Os Sapé defendem a elegância em todas as circunstâncias, um valor centrado no respeito, paz e integridade em honra. Um Sapé deve ter ética, ser bem-educado e ser uma inspiração através da sua atitude e comportamento. Portanto, etos, valor por detrás de La Sapé é principalmente o respeito mútuo e para mim tem sido muito importante incorporar este movimento específico na coleção, porque estamos numa situação atual no mundo onde quero ver mais alegria à minha volta, em vez de trazer tristeza. Expressámonos através de vestuário e eu quero que as pessoas voltem a respirar de verdade, sentindo-se valorizadas de uma forma muito luxuosa. A marca está a preencher um vazio, ligando os jovens mauricianos às suas raízes africanas ancestrais e a informar positivamente sobre as suas expressões criativas enquanto celebram a excentricidade do continente. Há muita preparação realmente por detrás de uma sessão fotográfica trazer esta africanidade à tona. Por exemplo, o cabelo tem de ser trançado, a maquilhagem tem de ser de uma certa forma, temos acessórios que estou atualmente a desembalar para refletir esta mentalidade luxuosa que é a essência de La Sapé. Assim, se está a usar, por exemplo, uma destas peças da coleção, celebra-se o orgulho africano e séculos de criatividade. Por exemplo, para mim, fui profundamente inspirado pelo lago do Senegal, o lago Regba. E esta é a cor rosa que se vai ver repetidamente em alguma das peças das coleções, que está alinhada com a sociedade mauriciana que vive em paz e harmonia. Gabriel quer que a cor rosa informe a história, para se tornar uma ferramenta para produzir identidades alternativas. Afinal, as ilhas maurícias são um caldeirão de culturas que coexistem harmoniosamente na ilha. Em si, uma história única para partilhar com o mundo. É incrível, certo? Então, quando se veste uma peça de roupa de African Marquis, o marquês africano, celebra-se séculos de criatividade africana de uma forma muito chique e inovadora, porque, na realidade, o que se veste pode mudar a forma como se sente em relação a si próprio. É sobre aclamar a nossa própria singularidade e, o mais importante, é a alegria de viver.